Basicamente é ensinar o consumidor a usar uma roupa, essa é a proposta da fotografia de moda, mostrar como a pessoa usa uma determinada roupa, como ela combina com dicas e tal. A moda evolui muito rapidamente, então essas informações e atualizações tem que ser frequentes. O fotógrafo pode ser contratado numa empresa, numa editora, ele ter o seu próprio estúdio, ou até ele ter um esquema de que ele alugue estúdios de aluguel. Dentro da fotografia de moda é possível fazer publicidades das marcas que fabricam moda, catálogos para os estilistas, revistas, editoriais, capas, que é onde você ensina a misturar a roupa de vários estilistas.